Cumprimento neste momento com muita emoção o senhor secretário Felipe Camarão, o assessor abadijunto Daniel e devo dizer a vocês todos e você Daniel que se preparem porque nós sabemos pedir, nós pedimos muito, tanto que eu brinco muito na minha família dizendo que quando eu morrer eu quero a cruz, mas quero a boneca com a mão assim, porque o que a gente faz é pedir, ainda bem que o Felipe Camarão nos ouve, nos atende e isso nos conforta. Cumprimento aqui o prefeito Fábio Gentil, o vice-prefeito Paulo Marinho Júnior, o deputado Zé Gentil, o deputado Adelmo, minha amiga Marciana, que eu respeito muito e agradeço todo o seu trabalho que fez aqui. Quero cumprimentar aqui também o Rubens Pereira, que eu chamo de Rubão, que é um mestre na política, a Sueli, sua esposa, suplente de senador, vejo aqui o prefeito de Madonha, obrigado, fé por ter vindo, os vereadores Tevi, Thaís, Edilson, estou vendo ali o Paulo Sinão e outros, em cujos nomes, cumprimento a todos. Realmente eu estou muito emocionada com as palavras que me disseram, porque o Beto aqui no Caxiribu tinha um carinho especial. A escola municipal foi ele que fez. Essa escola estadual foi o pedido dele ao governador Jackson Lago, saudoso, foi inaugurada depois, mas foi o pedido e ele ficou muito feliz e agora vem a tão sonhada reforma. Também aqui no Caxiribu, o Beto colocou o sistema completo de abastecimento de água. E, Felipe, quando eu penso que você falou e que eu vi que o governador e vocês fizeram 8% das escolas, eu fico assim, meu Deus, tanto! Mas é porque o povo precisava e vocês estão cumprindo. Quero cumprimentar você, Jeová, pelo seu belo pronunciamento, pelo seu compromisso com esse povo. Eu quero dizer a vocês, porque a Marciana e as professoras quiseram votar, Virginando, o nome da biblioteca Humberto Coutinho. Eu estou muito emocionada, mas eu sei o legado que o Humberto deixou nessa cidade. As escolas do estado, que também foram feitas, reforma de escolas e, na verdade, é uma coisa que me honra muito. Quero falar com vocês, porque eu estou muito emocionada, que lê uma poesia que eu achei ontem, escrevi. Saudade tem rosto, nome e sobrenome. Saudade tem cheiro, tem gosto. Saudade é a vontade que não passa. É a ausência que incomoda. Saudade é a prova de que tudo vale a pena. E meu filho está aqui, hoje é hoje. E nós sabemos como valeu a pena todo o esforço, todo o trabalho que o Humberto fez. Meu amor, nós te amamos. Viva!